Casa da Prateleira, eles tem a solução se você tem na sua casa um problema de espaço ou de organizar as coisas aí, tá? Começando aqui com... Módulo Mix, medindo 80 por 80, tá saindo apenas 3 parcelas de R$ 36,00 cada um. Boa, Sandra! 3 de R$ 36,00 cada um. E aos pouquinhos você vai montando a estante. Isso, você pode montar uma estante completa como essa. E pelo mesmo preço, você também pode levar essa escrivaninha pra colocar o seu micro, saindo apenas 3 parcelas de R$ 36,00. Você tá vendo essa aí, mas tem muitas escrivaninhas, tá? Se você tem o Home Tira, por exemplo, tem estantes, tem aqui também toda a linha de... Prateleiras de qualquer tamanho pra você e continua a promoção da pronta entrega de prateleiras. Como é que é? Com descontos de 20% até 50% em várias peças que você vai encontrar na pronta entrega de prateleiras. Então, exemplo aqui, medida? Medida 23 por 1,20m curva, saindo apenas R$ 59,00. E tem a linha de presentes nesse preço também, né, Sandra? Isso, pelo mesmo preço, você pode levar vários presentes, tá? Cada um R$ 59,00. Então, vamos lá. Porta CD. Porta CD, cabideiro. Porta revistas. Porta revistas. Ou então, sapateira que vai dentro do armário, cada um apenas R$ 59,00. É a linha R$ 59,00 da casa da prateleira. Tá gostando? Agora, pro dormitório também tem opção, tem kit dormitório. Isso, é o kit quarto, tá? Ele com design italiano, uma super qualidade. É a cama de solteiro, criado mudo e o guarda-roupas, quatro portas, sendo apenas três parcelas de R$ 333,00. E se você quiser, a gente tem a versão casal também, por outro preço. Mas em três vezes também? Em três vezes também. De segunda a sábado, das 9h às 20h, domingos e feriados, das 10h às 18h. Isso mesmo. Na Avenida Ibirapuera, 3.392 Moema. Na Avenida Paquembu, 1331. E na Rebouças, 2.223. Mais Moca, Jardim, Estatua Pê, Santana. Telefone, Sandra. 853-9699 ou 820-0066. Liga pra saber qual é a mais próxima.